O ano de 1923 marca o início da tradição do Rei do Carnaval de Torres Vedras, ainda que as manifestações carnavalescas sejam seculares. Foi em 1923 que teve início a Dinastia Régia, inicialmente apenas com o Rei, protagonizado por Álvaro André de Brito. Nesse ano, realizou-se a primeira recepção ao Rei do Carnaval, na Estação Ferroviária de Torres Vedras. No ano seguinte, surgiria a primeira rainha do Carnaval de Torres Vedras, interpretada por Jaime Alves. O Programa das Comemorações do Centenário do Carnaval mobiliza a participação da sociedade torriense e apoia iniciativas promovidas pela sociedade civil. Pretende-se que as comemorações deixem uma marca para o futuro e que constituam um testemunho da herança do Carnaval. Para planear e implementar este programa, foi constituída a Comissão de Honra, que assume o alto patrocínio das comemorações do Centenário, a Comissão Executiva, que prepara, organiza e coordena as comemorações, e a Comissão Consultiva, que assiste a Comissão Executiva no exercício das suas competências. As comemorações do Centenário do Carnaval de Torres Vedras decorrem entre 17 de fevereiro de 2023 e 14 de fevereiro de 2024. O programa contempla 46 atividades, integrando manifestações culturais e momentos festivos de carácter diversificado. O ciclo Décadas promete revisitar as décadas que compõem um século de história. O fim da guerra e os anos de reconstrução, o baby boom, o mundo virado ao contrário, o feminino e o Carnaval, o fim de uma época, os anos da revolução, a Europa, o fim do mundo, lá vamos nós outra vez. O melhor Carnaval é dançar em Torres Vedras. Os 10 projetos propostos e mais votados pela população foram Por Detrás da Folia, No Carnaval Ninguém Leva a Mal, Carnaval Online, O Baú da Matrafona, O Diacho a Noite em Dé a Uma Criança, Estátua Ecológica 100 Anos do Carnaval de Torres Vedras, Viagem por um Século de Carnaval, Dos Pés à Cabeça, Bonecos de Cambelas, Expressão da Criatividade Popular e Folia Ambulante.